Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Pagamento com cartões no Brasil devem crescer 16% em 2019, projeta a BEX. Em 2018 as transações com cartões somaram 1,55 trilhão de reais e 14,5% a mais que em 2017. Os pagamentos de compras com cartões de crédito e débito no Brasil devem somar 1,8 trilhão em 2019, o volume 16% acima do apurado em 2018. Estimou nesta terça-feira a BEX, que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento. O objetivo do setor é alcançar o patamar de 60% de representatividade no consumo das famílias até 2022, disse em nota o presidente da BEX, Pedro Coutinho. Em 2018 as transações com cartões somaram 1,55 trilhão de reais, 14,5% a mais do que em 2017 e o melhor desempenho desde 2014, quando o setor cresceu 14,8%. Por modalidade, os pagamentos com cartões de crédito subiram 14,6% em 2018 para R$ 965,5 bilhões, enquanto as operações com débito cresceram 13,8% na mesma base, a R$ 578,1 bilhões. As transações com cartões pré-pagos dispararam 66,5% a R$ 11 bilhões. O que chama a atenção aqui é os cartões pré-pagos, onde as pessoas que não têm o conhecimento de como operar com esse cartão, a modalidade, vocês observam aí, R$ 11 bilhões de reais de movimentação com cartões pré-pagos. Então a gente vê aí por que tantas empresas nascem aí com a modalidade pré-pago. E aí as pessoas me perguntam, Leandro, por que que cresce tanto assim? Aí vocês estão vendo, tem muita gente negativada no SPC, pessoas que deixaram de comprar porque não tem um cartão pré-pago para utilizar e acaba fazendo um cartão pré-pago e volta a consumir naquela modalidade. Porque quando você passa o cartão pré-pago, nem todos vêm escrito pré-pago, não é verdade? Então acaba sendo um cartão pré-pago na modalidade de crédito, tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje referente à nota dos cartões de crédito pela Bex. Aqui no canal, cartões de crédito alta renda, dentro do nosso quadro, as rapidinhas do alta renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus!